Segundo o Congresso Bíblico de Aparecida, estou convidando você a vir participar. Cada palestra vai trazer uma riqueza especial para nós. E a irmã, doutora Zuleika Silvano, ela vai nos presentear com uma palestra exatamente sobre uma iniciativa tão maravilhosa da Igreja do Brasil, que é o Mês da Bíblia. Gente, são 50 anos deste Mês da Bíblia no Brasil, enriquecendo o nosso conhecimento bíblico. A cada ano um tema, um livro da Bíblia especial. Então a irmã vai prepassar esses 50 anos e vai nos presentear com uma bonita palestra. Venha participar de 16 a 19 de novembro.